Bora lá, já caiu na granja amor, bora lá fazer um resuminho dessa semana Tava aqui conversando com o Michael, a gente foi levar a Larissa no terminal Tietê Foi embora pro Blumenau E aqui eu tava aqui conversando com o Michael, né, a gente observando o trânsito aqui em São Paulo e tal E eu comentando com ele o quanto eu não vou sentir falta e o quanto não me fez o mínimo falta Muitas coisas aqui no Brasil, gente Eu me sinto um pouco revoltada com as coisas que eu andei vendo aqui, entendeu? Não é uma coisa de ficar omitida, sair do... Não é não, eu tô revoltada Eu vou no mercado, eu vejo os preços das coisas, eu acho um absurdo, é um roubo isso, sabe? O povo tá sendo roubado na caruda, na cara de pau, sabe? E a gente paga tanto imposto pra isso, né? Então, eu tava comentando com o Michael o quanto eu vou sentir saudade só da minha família O quanto esse tempo que eu passei, esse um ano e três meses fora de casa Eu senti muita falta das pessoas e... Mas do lugar não, aliás, nem do clima, gente Porque eu sou muito caseira lá em casa, eu curto ficar em casa, eu sou feliz dentro de casa Então eu quase não sinto o frio porque dentro de casa é super aquecido Mas não se falando de clima, mas falando de lugar Eu sempre gostei muito, acho que eu sempre fui até patriota Eu acho, não tanto, mas eu acho que eu, né? Nunca me imaginei sair do país e tal, aconteceu E... São Roque, né? Eu não nasci ali, mas eu fui criada ali, eu sou apaixonada por São Roque Mas sinceramente, gente Eu tenho pena do povo, cara Olha, quem puder cair fora daqui Eu não sei se eu tenho essa visão porque eu tô vendo as coisas de fora Né? Pode ser Ou realmente é o país que tá quebrado Mas... Mas... Eu tô com muita pena do povo aqui O preço das coisas aqui é um roubo, um absurdo, cara É um absurdo Se você comprar em euro, mesmo convertendo pra real, não chega no preço Então assim... E sem contar que você não tem segurança Você não tem saúde, você não tem sino de qualidade Então assim, pô, você paga tanto imposto aqui E você não tem, né? Ah, mas rico no Brasil, tá bom, dá pra você ser rico no Brasil Não dá não, filho Porque ser rico no Brasil é só dentro de casa Pra sair, pra você ter o mínimo de segurança e saúde Principalmente segurança Tem que gastar, né? Eu acho Com segurança particular Então assim Pra você ter metade da qualidade de vida que você tem na Europa Aqui no Brasil Eu acho que não dá não Acho que não tem como Eu tô chocada Com o que eu tô vendo Aqui Com a judiação Que tá com o povo, sabe? Mas seriamente eu não sei Por que que eu tô desse jeito Se... Porque eu tô vendo que o Brasil poderia ser melhor, né? O país poderia ser bem melhor que isso Ou porque realmente esse ano a coisa foi complicada E o país tá quebradinho Então eu não sei ainda Bom, eu vou comer Hoje eu e o Michael saímos Pela segunda vez sem o time, né? Então Já liguei em casa Minha mãe falou que ele já jantou Já tomou banho Tá dormindo Então a gente vai parar pra jantar no meio do caminho Mas então tá, né? Ou a gente conversa? Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau